Bom gente, é o seguinte, eu tô no começo do vídeo já pra fazer um desafio bem legal, mano, ó, já tô aqui com a Sarinha e tudo mais, então é o seguinte, ó, ela me deu uma chave aqui top, hein? Então, ó, já tem um desafio que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que é chave, tá bom? Porque ela me deu essa chave aqui que eu não sei de que que é, eu não sei se aqui é um chave, peraí, é um míssil switch, sei lá o que que é, velho, espero que não caia 300 meteoro aqui, né? Mas ok, então, enfim, galera, eu quero aproveitar também e já mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu no Instagram, curtiram a minha última foto e comentaram lá, tá? Essas pessoas foram o seguinte, um salve pra Rafa, Maria Vitória, Ana Paula, Davi Mendes, C9 Bialbral, Sabrina, Agatha, Lucas, Adriano da Silva, Haverlac, Paulinho Cezay, Maria Clara, Aquilo de Virgínio e também pro Micaías Costa, tá bom? Beijão, beijão, muito obrigado, gente, fala assim ó, Sarinha, vem cá meu, vem cá meu amor, vamos dar um tibum, porque vocês falaram que tava com saudades do tibum, saudades desse mapa, né galera? Então mano, vamos dar um tibum aqui agora, vamos ver quem que vai ser os melhores tibum, hein mano? Vai, a Sara vai dar o tibum dela primeiro aí, vou falar assim ó, quero ver quem vai ganhar no desafio, hein? Quero ver galera, antes a Sara ela ganhava de mim nos tibum, mas vamos ver aqui agora, hein? Ó, ela tá ali, preparada, e, e, deixa eu ver, ó, ela vai fazendo parkour insano, mano Nossa, pulou! Ela caiu, o que que é isso? Meu Deus, tem um bebê! Meu Deus, meu Deus, o que é isso? Quem que é esse bebê? Meu Deus, ele tá de fralda, velho! Ah, é o Pedrinho, oi, oi Pedrinho, que susto, meu, também quero dar um tibum, calma, você é uma criança, cadê os seus pais? Mano, como assim tem uma criança aqui, velho? Eu já vi ele em algum lugar, eita! Ele deve estar perdido, ai mano, eu não sei, velho, eles saíram e me deixaram aqui, peraí, fala assim ó, Sara, será que ele, é ele, peraí, ele é filho dos vizinhos daí? Eu não sei, velho, troca a fralda, a fralda dele tá, não, eu, não, meu Deus do céu, velho, meu Deus, eu não quero chegar perto dessa fralda não Meu Deus, velho, cadê a mãe desse... Mano, será que tem mais alguém aqui pelo mundo, velho? Nossa, que cheirão! Fala assim ó, Pedrinho, ó, calma aí, calma aí, Pedrinho, é, vamos ver o seguinte aqui ó Aonde está os seus pais? Eles foram para onde? Vamos ver né, velho? Mano, como assim, velho? Caraca, mano Ó, entra na água, vai, primeiro toma o banho né, Pedrinho, que você tá meio, meio fedidozinho, entra aí na água aí pra tomar um banhozinho Meu Deus, ele vai, ele vai morrer aqui, Sara, tá doido, deixa eu colocar aqui uma terra aqui, ai Meu Deus do céu, que que é isso? Vem, vem tomar banho aqui, Pedrinho, cadê ele? Cadê ele? Ah, ele vai sujar nossa piscina, meu Deus, velho, que que é isso? Mano, ele vai se afogar, ele tá se afogando, Sara, tira ele Vai, nossa, boa, 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 calma, você vai se afogar, bebê, meu Deus, velho, que doideira Tá, enfim, ó, ele falou assim, af, quantos anos você tem? Obrigado, caraca, velho, não sei nadar Ai, caraca, mano, vou falar assim, bebê, mano, vou falar assim, ó, Sara, ó, pera aí, Sara, vem cá, vem cá, vem cá O que que ela tá escrevendo? Ela colocou uma placa aqui, te amo, bebê, achei fofo Ó, ela, é, a Sara gosta de criança, mas deixa eu falar um negócio com a Sarinha aqui, vem cá, Sarinha Vem cá comigo, eu quero conversar com você, velho, mano, pera aí que tá meio estranho isso daqui, velho Sarinha, o que você acha da gente meio que adotar ele por alguns dias? É, por enquanto, né, porque, galera, pra quem não sabe, a Sarinha, ela vai ter um bebê aqui no Minecraft, mano Então vai ser bom que a gente já vai treinando já como cuidar de uma criança, né E, enfim, eu só não quero trocar a fralda, tá, trocar a fralda daí comigo não Então, enfim, né, você vai me ajudar a cuidar? Claro, eu ajudo e tal, né Mas, mano, eu espero que ele não seja um bebê danado, velho Eu estou com fome, vamos lá, Sarinha, vamos lá, vamos lá, velho A sorte é que a Sara gosta de criança, então isso é bom, velho Tá, ó, ele pegou uma florzinha aqui Bom, eu vou falar assim, ó, amor, eu vou, ó, vou falar assim, ó, Pedrinho, Pedrinho Vem comigo, vem comigo, mano, você, eu vou tentar ser um pai entre aspas legal pra ele, tá Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, vou falar assim, ó Tem coisa saudável aqui pra ele, mas eu não vou dar coisa saudável, não Porque criança gosta de comer besteira, né, galera Vou dar bife assado pra ele Toma, 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 Pedrinho Que que é isso? Ovos cozidos, meu Deus do céu Que que é isso, gente? Toma aqui, ó, come aqui Come essa carne aí que você tá com fome, come Por que que a Sara tá quebrando ovo de tarta? Meu Deus, a Sara tá agressiva aqui, gente Como assim, velho? Eu não tô entendendo nada mais desse mundo aqui Obrigado Vou falar assim, ó, bebê, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mano, que doideira, velho, é sério, eu não sei Eu quero muito achar quem é os pais desse aqui, velho A Mimosa tá aqui já Mimosa, você não viu nada, Mimosa? Meu Deus do céu, velho, meu Deus O bebê, ele tá morto, gente, o bebê, ele não me escuta, ele não faz nada Bebê Bebê, oi, oi, tô aqui, tá vivo, tá vivo Oi, oi, é, é, ele fala assim, oi Fala assim, ó, então, vem comigo Vou levar ele na praia, galera, vamos levar ele na praia Eu não sei se ele já viu a praia A Sarah falou, amor, vamos fazer... Desculpa, tava brincando com a mamãe Sarah Vamos fazer o que com ele? Ah, mano, eu não sei Ó, eu já dei comida pra ele Ó, vou falar assim, ó, Sarinha Vou levar ele pra brincar um pouco na praia Vem com a gente, vem com a gente, vai Vamos lá, leva ele pra praia da felicidade aqui, mano Já vai nos comentários e comenta a praia da felicidade, tá bom? Quem comentar vai ganhar coraçãozinho no comentário, tá, gente? Ó, estamos aqui na praia da felicidade, a nossa praia é limpinha Nossa praia particular, né? Ó, Pedrinho, bebê, é a sua primeira vez que você tá vendo praia, né? Fala assim, ó, é a sua primeira vez aqui na praia Então, mano, ele só não pode ir pra muito fundo Porque senão ele vai acabar se afogando, né? Meu Deus do céu, não, não Aí, fica de olho pra ele não se perder É, não, não entra na água, não, porque não pode Só não pode entrar na água, tá, bebê? Ele falou, eu já fui pra praia Ah, legal, legal, isso é ótimo Isso é ótimo, então, né? Nossa, corre que começou a chover, galera Corre, 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 vamos Quem chegar por último é a mulher do padre, mano Quem chegar por último é a mulher do padre Eita, meu Deus, eu cheguei primeiro Boa, boa Ih, eu acho que a Sarinha é a mulher do padre, gente Meu Deus do céu Cadê? Ó, o Pedrinho, nossa, o Pedrinho, ele voa, gente Meu Deus, o Pedrinho é um filho de super-homem Que que é isso? Que que é isso? Tá, ele sumiu Ele sumiu Mas enfim, fala assim, ó Sarinha, vamos tomar banho Vamos tomar banho Porque, mano, sei lá, velho Que teto estranho Tá, vamos tomar um banhozinho aqui Porque a gente se molhou nessa chuva aí A gente ficou brincando na praia, né? Então tá de boa, né, galera? Vamos tomar um banhozinho aqui de boa Epa Pronto, a água tá quentinha Eu também já tô aqui com a minha cuequinha E vamos tomar um banho Porque essa água tá quente Nossa, que bom, velho A água tá maravilhosa, né? Nossa, velho Tá muito bom isso aqui, velho Só que eu tô com fome, mano Eu vou comer até maçã aqui já também Porque maçã é bom Nossa, vou sair daqui Não, não, não Ah, tá, ela falou Não vou sair daqui Ah, tá, tá, ótimo, ótimo Isso é ótimo, então, né? Vamos comer mais um pouquinho Eu falei assim, ó Eu também não Nossa, vou falar assim Amor, me dá um beijinho Vamos dar um beijinho aqui Na nossa piscina Na nossa água Nossa, debaixo d'água É muito doido, velho Caraca, velho Isso é Que que é isso? Então é assim Que que é isso, querida? O que é? Meu Deus, velho Vai pra lá Meu Deus, vai pra lá, garoto Tá doido Nossa, esse garoto Tá meio doido, velho Tampa, boa, Sarah Boa Velho A criança tava espionando Ah, não, velho Não é possível Nossa, você encostou na boca dela Posso tomar banho com você Não Volta pra Meu Deus do céu Meu Deus Corre, Sarah Corre, vamos sair daqui Mano, ele viu tudo, velho Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse bebê é bem perturbado, velho Quem quiser mais vídeos aqui com o bebezinho Comenta aí, tá bom? Um abraço e tchau 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 Tchau